Vem com o Vaga, vem com o Vaga, é, se confirmou, Roger Machado é o novo técnico do Grêmio, ele chega com a sua comissão técnica e com uma grande novidade, Paulo Paixão, vem junto com o Roger Machado com o contrato até o final desta temporada, Denis Abrão explicou a escolha por Roger Machado, explicou a saída de Wagner Mancini, por que ele saiu, tem detalhes internos aí, e por que Renato não foi o escolhido, vamos fazer um rescaldo? Vamos, tudo a partir de agora, neste conteúdo aqui no canal do Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, vem com o Vaga, like, 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 rapaziada, deixa o teu like aí, ativa as notificações, te inscreve, a gente está chegando aí a 140 mil inscritos no canal, muito obrigado pelo carinho da audiência, olha só, OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, vou pedir uma moral para você, eu sei que eu tenho moral contigo, baixa o aplicativo OneFootball no teu celular, é grátis meu amigo, tem o link aqui embaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, é grátis, é grátis, e olha só, além de transmitir ao vivo jogos da Bundesliga e outras nove ligas europeias, OneFootball está entrando com força no mercado nacional e transmitindo no sistema pay-per-view os campeonatos carioca, paranaense e catarinense. É ou não é uma barbada? Na tela do teu celular, baixa aqui, está aqui o link, o aplicativo é grátis, OneFootball, me dá essa moral? Me dá essa moral? Vamos lá, quem está com moral no Grêmio é Roger Machado, é só recuperar um pouquinho, o Roger Machado no final do ano passado foi convidado, antes do Wagner Mancini, para ser o técnico do Grêmio na reta final do campeonato brasileiro, e o Roger não aceitou, não aceitou, o Roger manteve a sua postura de não pegar um trabalho no meio do caminho, ele não está pegando um trabalho no meio do caminho, mas já está andando o trabalho, né? Já teve uma largada, 33 dias de pré-temporada, pré-temporada já foi, ele assume agora, ainda no campeonato gaúcho, antes da estreia na Copa do Brasil, antes do Clássico Granal e antes da Série B do Campeonato Brasileiro. Roger Machado está de volta, e Denis Abraão explicou, ah, antes só para manter vocês bem informados aí, o contrato é até o final deste ano, Roger Machado, Paulo Paixão como coordenador técnico, Roberto Ribas e James Freitas, que já trabalharam no Grêmio, serão auxiliares técnicos de Roger Machado, e Jussan Lara será analista de desempenho. Heverson Pimentel continua como preparador físico do Grêmio, tá? Denis Abraão elogiou muito o Wagner Mancini, por um instante achei que iria recontratar o Wagner Mancini, de tanto que ele elogiou o Wagner Mancini, mas quem é que demitiu o Wagner Mancini? Não foi o Wagner Martins, né? Não foi o Vaguinha, não foi o Vaga que demitiu. Ah, teve muita pressão, uma pressão orquestrada. Por quem? Por quem? Nós aqui, homens de opinião, no YouTube, nos grandes veículos de comunicação do estado do Rio Grande Sul, todos opinaram em relação ao momento do Grêmio, e quase todos entendiam que o melhor era a saída do Wagner Mancini. Depois ele citou a torcida, que ele está lá como representante do torcedor e que está lá para atender os anseios da torcida. E citou também, disse ah, isso, a pressão não é, não é, não foi preponderante. Teve algumas questões internas também que causaram a demissão, que de acordo com o Denis, não convém falar neste momento. Mas vai vazar, podem ter certeza que vai vazar. Deixa eu voltar no tempo de novo, para lembrar ao Denis Abraão, talvez ele tenha esquecido que uma das marcas do time do Roger Machado era do jogo bem jogado, da posse de bola, da valorização da posse de bola. E ele, inclusive, era muito criticado por isso. Sim, eu estou falando do tic-taca, que o Denis tem urticária quando fala. Ele contrata um técnico que tem como característica, e isso é só rótulo, tá gente? Só que eu estou só lembrando, ele contratou um técnico que tem como característica o jogo de posse de bola, né? O jogo de valorização da bola, de aproximação, de controle do jogo. E o Roger foi muito criticado. O Renato chegou depois com um jogo mais objetivo e conseguiu os títulos. Mas isso é só análise superficial para lembrar o Denis Abraão, tá? Mudou? Mudou alguma coisa o pensamento do Denis? Ou ele está contratando realmente o Roger porque parte da torcida queria, ou o presidente queria? Sobre Renato. Por que que Renato, ele não foi contratado? O Denis disse, a versão do Denis é que o conselho de administração, os dirigentes que estavam no Grêmio quando o Renato saiu recentemente avaliaram que era o momento do Renato sair. E agora o momento é de seguir outros caminhos e não contratar o Renato. Renato é o grande ídolo dele, Denis Abraão, mas que ele treme lá no Rio de Janeiro, onde quer que seja, mas agora não é o momento dele no Grêmio. Já trouxe como informação na live que fiz no início da tarde que há um problema entre Renato e Denis Abraão. Não sei exatamente o que, mas aconteceu uma rusga entre Renato e Denis Abraão. Não sei se foi uma proibição do Renato de não deixar dirigentes entrarem no vestiário, quando de jogos importantes no ano retrasado, quando o Renato estava por aqui. Eu não sei exatamente o que aconteceu, mas que tem rusga tem. Sobre reforços, o grupo é esse, mas ele deixou uma porta aberta para contratações. Disse, ó, o Roger vai ter que fazer mais com menos, mas o Grêmio é um grande clube, aquele discurso, o grande clube está sempre aberto para negócios que podem pintar aí, tá? E ele disse que não sabe das lesões. Ele confirmou time titular para o jogo de quarta-feira contra União Frederiquense, e disse que os únicos que não vão são o Campas, que continua fora, Benítez e Ferreira. O Benítez levou uma pancada. O Ferreira tem um desconforto. Só que horas antes, a assessoria de imprensa do Grêmio confirmou distensão muscular grau 1 na coxa direita do Benítez e distensão muscular grau 1 na coxa direita do Ferreira. Ou seja, os dois têm lesão deles. E eu até entendo que o Denis não tenha, que o Denis esteja, que o Denis não tenha ficado sabendo exatamente do que estava acontecendo. Imagina, passou a tarde reunido com o Roger Machado, tá? Minha opinião agora, tá? Sobre o Roger Machado. Acho que o Grêmio acerta, acho que o Denis demorou, errou em manter o Wagner Mancini lá no ano passado, bancou o Wagner Mancini, o Grêmio perdeu tempo, mas agora ele acerta. Ele acertou. Ele tirou o Wagner Mancini, ele trouxe o Roger Machado, que não era o preferido da torcida, mas que tem grande aceitação. Trouxe o Roger Machado, a torcida vem pra junto do time e o Roger é um cara que tem conhecimento. O Roger é um estudioso do futebol, tem uma grande comissão técnica, tem Paulo Paixão, que é um vencedor, agora tem cara de Grêmio. A comissão técnica agora tem cara de Grêmio. Se o Grêmio não vencer, se o Grêmio não chegar aos seus objetivos, não vai ser por culpa de falta de identificação de quem está comandando o clube neste momento. Roger tem o DNA do Grêmio, Paulo Paixão foi multicampeão pelo Grêmio, os profissionais que aí estão já trabalharam no Grêmio e conhecem esse ambiente. Então eu aprovo a chegada de Roger Machado. Vamos ficar acompanhando, amanhã deve ter coletiva do Roger Machado e o Vaga vai acompanhar tudo, 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 tudo aqui no canal. Um abraço a todos, obrigado pelo carinho da audiência. Tchau!